Meu chefe está aguentando bem, não acha? É, mas ele é um cara muito calado. São 1.200 quilômetros até Paris. Vai ter de cruzar a fronteira. Você não pode culpá-lo. Será que vai conseguir? Eu acho que sim. Acho que vai. Eu quero saber. Saber o quê? Você está armando alguma coisa desde o começo. Está armando sim. Eu quero saber agora. Conta. Não planejei nada. Mas está sorrindo. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Seu idiota, você vai morrer. E você também, um dia. Mas você vai bem antes. Eu vou te contar uma coisa que eu li uma vez. Aparentemente, o que acontece depois da morte não é muito diferente do que acontece antes. Fisicamente falando, é tudo parte... parte do mesmo processo. Não é? Se é tudo igual, para que se preocupar? Está maluco, cara? Não estou preocupado comigo, Myron. Estou preocupado com você. Você conseguirá fazer isso? Não estou preocupado comigo. Ótimo. Estou preocupado com seu chefe. O serviço está deixando seu chefe deprimido? Ele está tomando as decisões certas? Terá que assumir o serviço um dia, Myron. Pense nisso. Não vai querer que tudo dê errado. Não vai querer que tudo dê errado. Tem uma coisa no seu cabelo. Olha só. Você nem tem 15 anos. E está achando que o Myron vai salvar você? Hum. 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 Hum.